E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só hein, Pedro Cardoso Martins Moreira, segundo o site Wikipédia, é um dos atores redator, roteirista, autor, escritor e humorista brasileiro célebre, por seu papel como Augustinho Carrara, no seriado da Rede Globo de Televisão A Grande Família. Ele que nasceu dia 31 de dezembro de 1962, segundo o mesmo site, hoje ele vem a público para trazer uma triste notícia. O ator Pedro Cardoso, muito conhecido por interpretar o intrépito personagem Augustinho Carrara, do extinto seriado A Grande Família, como já dizemos aqui, fez um desabafo após a saída da Rede Globo, durante uma participação no programa Pânico, na rádio Jovem Pan. Abre aspas, eu achava que a TV Globo, depois de A Grande Família, com a repercussão imensa que meu trabalho tinha tido, me ofereceria um horário para eu desenvolver um projeto meu autoral. Eles não tiveram nenhum interesse e tiveram o mais absoluto desprezo pela minha história lá dentro. Tanto que, o nosso contrato durou mais um ano e pouco e acabou. Fecha aspas, disse o ator. Cardoso interpretou o taxista Augustinho Carrara, casado com Bebel, filha de Lineu e Neném, e era um dos personagens de maior destaque do seriado. A Grande Família ficou no ar durante 14 anos e após a Globo retirar o programa da grade, Pedro tentou emplacar outro projeto na emissora, sem sucesso, é claro. E ele emenda dizendo, abre aspas, quando terminou A Grande Família, eu apresentei a Globo dois projetos. Um foi ao ar, que era um quadro no Fantástico, baseado no improviso, mas o pessoal não gostou e disse que não tinha dado uma audiência muito boa, mas a gente nunca sabe, porque a medição de audiência no Brasil é extremamente falha e precária. Fecha aspas, pontuou ele, muito indignado com tudo que ocorreu em sua vida. O ator, que também é redator, roteirista e escritor, não renovou o contrato com a Rede Globo após o término da Grande Família em 2014, e isso mexeu muito com Pedro Cardoso. Ao programa Gugu, o ator falou durante um bom tempo sobre a sua carreira e alguns detalhes em sua vida, a aversão a fotógrafos de celebridades e, acima de tudo, usou seu tempo para disparar contra a Globo. Pedro, que esteve na emissora durante 33 anos e após o fim da Grande Família, a série a qual foi um dos protagonistas em que vivia Augustinho e saiu da emissora. O ator fica indignado por ter apresentado alguns projetos e a emissora não ter se agradado de nenhum deles. E você, galerinha? O que pensa sobre isso? Deixe o seu comentário. Ele é sempre muito importante pra gente. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo, galerinha. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o seu like em nosso vídeo e se inscrever agora mesmo. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!